Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo à Fortaleza, no Ceará, onde está a presidenta Dilma Rousseff, que assina hoje um termo de compromisso para a construção da barragem de São José das Lontras. A presidenta também faz a entrega de maquinário e anunciará mais investimentos para o Nordeste. Como você pode ver nessas imagens ao vivo aqui da TVNBR, aí estão alguns exemplos desse maquinário que foi entregue ao Estado do Ceará. As informações são de que o Estado recebeu 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. E a presidenta vai assinar o termo de compromisso para a construção da barragem de São José das Lontras. A presidenta está logo ali abaixo, junto com sua equipe técnica e também com alguns funcionários e integrantes do governo do Ceará. Você acompanha ao vivo imagens aqui da TVNBR, a presidenta Dilma faz a entrega oficialmente de maquinários para o Estado do Ceará. Ela está em Fortaleza, serão entregues 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. Aí na imagem você vê alguns exemplos dessas máquinas que serão entregues ao Estado. Neste momento ela faz uma foto oficial com a equipe que a acompanha e também com integrantes do governo do Ceará. Uma grande equipe em frente a esses equipamentos que estão sendo entregues. Acompanhada do ministro da Educação, Luísio Mercadante. Você vê imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que foi hoje a Fortaleza, está em Fortaleza, no Ceará, para o anúncio de vários investimentos para o Estado, entre eles, essa entrega de maquinário para Fortaleza e também para outras regiões. Todo o Estado vai receber 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. A presidenta também vai assinar um termo de compromisso para a construção da barragem de São José das Lontras. Ela cumprimenta aí alguns funcionários, provavelmente da prefeitura, do governo do Ceará, a prefeitura de Fortaleza. Ela que está acompanhada do ministro da Educação, Luísio Mercadante, também do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Passa o dia todo hoje em Fortaleza, no Ceará. Logo mais, em instantes, vamos ter ao vivo o anúncio da construção, a assinatura do termo de construção da barragem de São José das Lontras. Passa o dia todo hoje em dia. Ainda hoje em Fortaleza, mas no início da noite, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar a Escola Estadual Profissional Jaime de Oliveira. Uma escola técnica, onde serão oferecidos vários cursos, entre eles, cursos de produção de áudio e vídeo, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Também serão anunciados a compra, a entrega, na verdade, de equipamentos para o programa de ônibus, para o programa Caminho da Escola. A presidenta Dilma vai fazer a entrega de ônibus para o programa Caminho da Escola. Você vê imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está em Fortaleza, no Ceará. Lá, neste momento, ela posa para a foto oficial, ela faz a entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras para o estado do Ceará. Todos os investimentos dentro do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. Você vê imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff está no centro de eventos de Fortaleza, onde faz oficialmente a entrega de maquinário para o estado. Ela faz a entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras. E logo mais, a presidenta vai assinar um termo de construção da barragem São José das Lontras. Neste momento, ela posa para fotos com a equipe do governo do Ceará e também da prefeitura de Fortaleza, alguns funcionários que estão dentro desse local, o centro de eventos de Fortaleza, no Ceará. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.